Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o nosso último painel, o gran finale do BTG Talks. Estou honrado de estar aqui com os colegas Sara Delfim, sócia e analista da Dália Capital, e André Caldas, sócio e portfólio manager da Clave Capital. Sara, André, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Uma honra, um prazer. Obrigada pelo convite, é um prazer aqui dividir o espaço com o André, grande amigo de longa data. Exatamente, para a gente é uma honra estar aqui com vocês. E o painel não poderia ser mais difícil para os nossos convidados, que é como encontrar oportunidades nesse mercado. O mercado, como vocês sabem, tem tido muita volatilidade e não só apenas fatores domésticos, como foi em muitos ciclos passados, mas agora fatores diversos, globais também. Então, muitas partes móveis, muitas partes com volatilidade semanal, mensal. Diária. 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 Entradez, vários momentos mesmo. Então, esse papo vai ser muito bacana para entender um pouco na cabeça de vocês como se posicionar nesse cenário tão complexo. Então, acho que a primeira consideração que eu vou pedir para vocês fazerem é um apanhado do cenário lá fora mesmo. Onde estamos, se a Sara puder começar falando um pouquinho do cenário norte-americano. O grande tema do ano tem sido inflação e aumento de juros nos Estados Unidos. Como é que vocês, Nadalha, estão vendo esse aspecto? Não, vamos lá. Bom, o cenário lá fora, principalmente nos Estados Unidos, continua bastante desafiador. Como você mesmo disse, acho que toda a preocupação começou bastante do lado da inflação e aí, por conseguinte, a postura do Banco Central lá de aumentar os juros. E agora a preocupação virou um pouco se esse aumento de juros traria uma grande desaceleração da economia ou uma média, uma pequena desaceleração. Então, hoje o ponto de dúvida é justamente esse. O quanto a economia americana pode desacelerar e o que isso significa para o resto do mundo. Então, é difícil ter uma visão clara do quando que, de fato, a inflação faz pico, de quando, até quanto o FED vai subir juros, se é 3, se é 4, se é 5. É muito difícil ter uma resposta assertiva. Mas a gente sabe que a tendência é por esse caminho, de a gente ver mais aumento de juros nos Estados Unidos e ver o quanto que a economia lá responde. Porque isso teria impacto no resto do mundo, no crescimento do mundo, das commodities. Então, segue desafiador. E aí, eu acho que a pergunta seguinte é, beleza, a gente está indo por esse caminho, vai desacelerar a economia americana? O quanto teremos de revisão do lucro das empresas americanas? Que é um fator também indeterminante. Então, tem todas essas perguntas ainda sem respostas claras. O que a gente faz com essa falta de certezas ou de grandes convicções? A gente fica mais na defensiva, fica monitorando, mantém ali uma carteira diversificada com setores e empresas que você tem um pouco mais de confiança e vai ali calibrando no dia a dia. Vai aparecendo mais uma luz no fim do túnel, você vai mais um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e vai indo. Mas, hoje, eu diria que a gente está mais na defensiva em relação à economia americana e posições em empresas ou ativos americanos. Bacana. E daqui a pouco eu vou, inclusive, pedir um pouquinho mais de detalhes nas posições, setores, etc. Mas, Caldas, aproveitando o gancho, a gente teve no primeiro trimestre, eu diria uma grande parte do primeiro semestre e final do ano passado também, esse tema de reflação. Então, commodities tinham subido bem no primeiro momento, setores expostos a juros também como bancos tinham desempenhado bem também. E, mais recentemente, com essas preocupações que a Sara levantou, talvez de uma recessão americana mais cedo que o esperado, você teve um pouco dessa reversão dessas tendências que, inclusive, machucou muita gente que estava seguindo as tendências que pareciam meio claras, meio óbvias. Qual a visão sua para o que vai acontecer nos Estados Unidos em termos de inflação, dinâmica de crescimento e, por consequência, curva de juros? Obrigado. Vamos lá. Eu estou muito em linha com o que a Sara colocou, que eu acho que o mundo, a partir do quarto trimestre do ano passado, ficou claro que o Fed tinha entendido a dinâmica, o tamanho do problema da inflação. Ele trabalharia nos juros de forma agressiva. Então, a gente até virou o ano com uma treasury que não abriu muito, mas com uma mensagem dura do Fed. A inflação não cedeu e ele seguiu com a mensagem dura e praticando já altas que a gente observou aí nas últimas reuniões. O impacto que isso teve na curva foi brutal inicialmente. A gente saiu aí de cinquenta e poucos bips, bateu três, três e pouco, no dez anos e no próprio curva curta. A discussão mudou de fase. A gente estava discutindo como o Fed agiria, como a inflação seria. A discussão mudou para quanto isso vai impactar o crescimento. De uma forma leve, vamos dizer, se ele tivesse sucesso e uma pequena redução de crescimento, seria um soft landing, que é o nosso cenário base ainda. Então, hoje a gente está trabalhando que o juros vai ficar muito por volta do que está na tela, 3 a 4, o longo, e ele vai trabalhar em 3 e pouco. E esperamos um soft landing que não deveria gerar uma versão a risco global muito grande. O que acabou acontecendo, como você colocou, é que o mercado começou a trabalhar com um risco de aceleração maior. E aí isso tem impacto global em aversão, inclusive naqueles calls mais defensivos para um cenário médio, que seria commodities e bancos no cenário de pegar alta de juros. A gente ainda entende que há o risco, como a Sarah colocou, mas a gente não acha que é o cenário base. O cenário base é que eles vão ter sucesso, pode não ser um ultra soft landing, mas não vai ser uma recessão fortíssima. Legal. Aproveitando o gancho, você mencionou commodities também, falar um pouquinho de China. China tem sido outro moving part importante nessa equação. Houve também, no primeiro semestre principalmente, segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse ano, preocupações maiores com desaceleração chinesa. Os commodities também acabaram apanhando, de certa forma, durante o primeiro semestre com isso. Mas, nas últimas semanas, começa a ter uma luz no fim do túnel ali, que China poderia, via estímulos, começar a reaquecer a economia e estaria um pouco mais à frente nessa curva de ajuste que o resto do mundo está passando. Qual seria a sua visão de China nesse contexto? E qual o impacto que isso teria em commodities? Acho que essa pergunta é muito relevante, até para o Brasil, dada a nossa bolsa. Agora, dá para ver que a preocupação do mercado teve dois momentos muito importantes. No ano passado, a questão da Evergrande lá, do mercado imobiliário, ele deixar um grande player ter problemas de solvência, gerou muito questionamento, dado que é o PIB na construção, a participação do PIB deles na construção. E a gente tinha muita dúvida se isso ia impactar de forma agressiva, porque o problema não era Evergrande, o problema é o setor de construção dentro do PIB chinês. O que o Xi quer nos próximos ciclos de participação? Esse questionamento era muito relevante, ele ganhou força no último tri do ano passado, a partir do terceiro para o quarto, e eles tentaram se tranquilizar com medidas de apoio ao setor. Esse movimento de preocupação com a demanda acabou se exacerbando no lockdown que eles tiveram nas últimas seis, oito semanas. E ali deu para ver que era claramente o mercado preocupado mais com outros fatores do que só com lockdown, porque a menos que fosse uma nova variante do Omicron, do Covid, mas da última mutação, o que a gente observava era um ciclo de seis, oito semanas para a queda do contágio, que foi, eu acho, o que eles estavam contando, eles estavam assumindo essa dinâmica. E aí eu acho que até deu uma arrefecida nesse movimento quando eles começaram a relaxar um pouco mais, por mais que sejam coisas bem, parecem a lotidade do mercado, sai uma notícia ao relaxamento dois dias atrás, três dias antes da outra, uma mudança. Mas dito tudo isso, o ponto que eu acho que a gente vê muito em linha que você falou, Mimica, a China é uma economia que, óbvio, tem uma balança expressiva, mas ela tem mais ferramentas para se proteger em um cenário médio. Ela parece estar à frente nos Estados Unidos para ter ferramentas de manter um crescimento sem termos de exceção excessiva. Isso é verdade. É um fato, tanto que na nossa parte macro, o nosso gestor coloca isso como uma tese da nossa carta lá, existe a China à frente dos Estados Unidos, assim como o Brasil está à frente do mundo na alta de juros, a China parece estar mais protegida para um cenário onde a inflação virou um problema e estão todos puxando muito a taxa. A inflação lá é mais baixa e eles têm mais ferramentas para manter essa economia andando, mesmo num ritmo menor. Porque a grande discussão, a gente foi para cinco a quatro, vai três e meio de economia para um cara que na década passada era double digit. Mas mesmo assim, dentro desse cenário complexo, o lado esquerdo, a dinâmica da simetria é diferente. A gente pode ter um cenário que o mundo dê uma desastrelada brutal e a gente não vai ver isso na China. É fato. Perfeito. E Sarah, para isso pode ser uma boa notícia relativa para o Brasil, dada a exposição a commodities. Acho que, além de tudo que o Caldas acabou de falar, teve a questão regulatória na China também, que afetou muito 2020, 2021, alguns setores específicos. O setor de tecnologia na China apanhou bastante, por exemplo. Mais recentemente, acho que subiu uns 20%, 30% dos lows recentes. Mas, ainda assim, o ambiente chinês para investimento ainda é visto como alguns investidores com algum ceticismo, dado o que aconteceu nos últimos três anos. Como isso pode ser uma oportunidade paralela para os investidores no Brasil, na sua visão? Eu concordo com o André. É difícil ter uma leitura exata do que o governo chinês quer fazer. O que a gente entende é, talvez, até setembro, que é o período que ele tem para ser reconduzido pela terceira vez como líder, ele mantém essa política do Covid zero. Então, você fica nesses lockdowns, vai e não vem, vai e não vem, mas passado, talvez, esse evento político de setembro, ele volte com força a reestimular a economia. Recentemente, ele anunciou, acho que, 200 bilhões em estímulos. Então, assim, na margem tem vindo notícia positiva. E, obviamente, uma China crescendo é bom para as commodities e, principalmente, mercados emergentes e Brasil, como grande exportador de comida, de minério. O Brasil tem várias belezas. Se a gente for pensar em tudo que está acontecendo no mundo, a gente não importa a comida, a gente não importa a petróleo, a gente não importa a energia. Então, de fato, o Brasil, acho que, frente a todas essas crises, a gente realmente parece uma potência, de proteção. Então, assim, uma forma, acho que, de se beneficiar de um cenário positivo na China, a gente prefere, em vez de ir em nomes chineses, na economia chinesa, ir com nomes de empresas brasileiras ou até estrangeiras que se beneficiem de um crescimento na China. tem a questão do minério, que a China, acho que, representa 25% do mercado de minério no mundo, alguma coisa assim. Você tem a própria questão do petróleo. Acho que o petróleo é uma commodity que se destacou muito nos últimos dois anos. Você, claramente, tem um problema de oferta. Há 20 anos, a gente praticamente não investe nada em novas capacidades. Então, é uma commodity que acho que, mesmo que a economia do mundo desacelere, ainda assim, o equilíbrio oferta-demanda vai ter, vai estar apertada. Então, assim, não sei te dizer se o petróleo vai a 130 ou vai a 60, em que horizonte de tempo, mas eu acho que existe uma probabilidade dele ficar nos patamares que ele está hoje. O que significa, né, um petróleo nesses níveis? Significa uma Petrobras pagar 40% de dividendo. O minério, no nível que está, significa, vale ter 20% de geração de caixa e recomprar 10% do seu valor no mercado. Então... E é engraçado, né, André? Porque a gente está assim, são várias pragas do Egito ao mesmo tempo. Você teve o Covid, você teve crise de energia no Brasil, você teve guerra. Quer dizer, estamos tendo uma guerra. A gente está com essa questão de juros pelo mundo. E as empresas estão gerando muito caixa. Não é que a gente está numa situação de fragilidade, como em 2008, que você teve dois grandes bancos quebrando, você quase teve outros grandes bancos quebrando. Nessa crise de agora, as empresas estão muito bem. É isso que mais chama atenção. Então, para nós, da gestão, é difícil, né, André? Porque você vê muita coisa boa, muita coisa barata, com qualidade, mas você tem esses riscos. Para onde vai a economia americana? O que o Xi vai fazer na China? A Europa, vai ter energia ou não vai ter energia no inverno? Vai ter comida ou não vai ter comida, né? Então, é difícil, né? Aí você tem que montar esse quebra-cabeça, atacando e se protegendo o tempo todo. É mais ou menos isso que a gente tem feito. Acho uma excelente colocação, Sara, essa questão das empresas listadas, né? As maiores empresas estarem com uma saúde financeira muito superior às outras crises, índices de alavancagens muito menores que em outras crises também. A Sara já começou a falar um pouquinho, então, da tese otimista no setor de commodities, commodities metálicas, principalmente minério, né? Pelo que você falou, e petróleo, de certa forma. Dependendo de como andar a China, a gente acha assim, a Vale é uma empresa barata, que está com muito caixa, está pagando bons dividendos, mas, obviamente, você depende dessa constância de notícias positivas sobre crescimento, não só na China, mas no mundo como um todo, né? Uma convicção melhor de que você vai ter uma desaceleração gradual e não uma pancada que isso é ruim para todo mundo, né? Interessante. Caldas, aproveitando o tema, hoje, então, dado o tema aí, encontrando as melhores oportunidades do mercado, commodities estão entre as melhores oportunidades do mercado, dada essa queda recente por essas preocupações de desaceleração global um pouco mais com hard landing e tudo mais, dado esse cenário que a gente está desenhando? Não, elas seguem sendo uma oportunidade interessante. A gente já teve momentos de uma simetria gigantesca a favor. Eu acho que o quarto tri de 20 foi um momento muito especial, porque havia muita incerteza ali com a pandemia, mas, naquele momento, as vacinas no mundo desenvolvido estavam sendo aplicadas de forma agressiva. houve a eleição do Biden sem um Blue Wave agressivo e a China estava revisando o crescimento, estava atingindo um patamar OK de crescimento. Naquele momento, na retomada, você via as comodas em patamares muito baixos. O petróleo estava a 30 dólares. Tudo bem, não vamos tirar a Ucrânia, mas eu gostaria de 60, 70, né? Você tinha uma expectativa de crescimento não precificada. Hoje, a gente tem uma atratividade muito em linha que a Sara colocou, que são pagamentos, dividendos e free cash, geração de caixas muito fortes. E aí, é meio o livro-texto que as pessoas usaram durante a vida toda e hoje a gente tem uma coisinha diferente que torna essa oportunidade mais atrativa. Em geral, as empresas reinvestiam muito forte no topo do ciclo. E foi isso que aconteceu, até no ciclo de minério da Vale aconteceu. Ela e as outras empresas, lá nos meados de 2000, investiram fortemente. E isso, em geral, acontecia com uma derrocada muito grande do preço da própria comodidade assim que os projetos entravam. Mas desde 2010, 2012, a Rio Tinto começou a mudar o programa de investimentos e beneficiar dividendos e a própria Vale seguiu. De uma forma ou de outra, é o que a gente viu em petróleo, por diferentes razões, em termos de querer as majors não investirem por ESG e por criarem uma matriz mais limpa, elas não investiram em produção. No minério, por outras questões e cobranças de investidor, elas também não investiram. Então, hoje, a gente tem uma situação que o mercado se recusa a pagar de forma correta, topo do ciclo, múltiplo alto, mas você está com uma geração de caixa muito excessiva em relação aos outros ciclos. Muito anormal, porque eles baixaram o nível de investimento. Então, hoje, parece que a gente tem uma simetria a nosso favor. O que é o grande complicômetro aqui é esse risco de recessão global, que não mata a tese, porque a gente não vai ter novos projetos, mas, num curto prazo, a gente pode ter uma volatilidade muito forte no preço do próprio petróleo. Que é clássico, assim, recessão global, no primeiro momento dá uma paulada para baixo e depois normaliza. Mas elas continuam sendo oportunidades interessantes, mas como a Sarah também colocou, a gente tem que ter cuidado em diversificar a carteira e focar nesses players de alta qualidade e alta geração de caixa. Por exemplo, quando a gente coloca tem o oil e tem o minério, a gente poderia se aventurar na siderurgia e em outros segmentos que tem a ver com a parte metálica. Eu aconselho a ficar mais simples, fica perto do minério, tem uma questão de minério, é mais tranquila, depende mais da China. Quando a gente vai em siderurgia, tem empresas que a gente gosta muito, o Gerdau é uma mega empresa interessante. Mas se eu estou preocupado com recessão global, eu não vou ter o tamanho que eu tinha antes. Eu quero focar em coisas mais simples, com teses, que tenham menos partes móveis, como você colocou. Perfeito, perfeito. E até então, acho que nesse, até fazer uma pergunta para vocês, entre minério e petróleo, o que faz mais sentido? Acho que pelo que você deu a dica, já parece que minério, dado que tem mais exposição à China e tudo, parece mais defensivo hoje do que petróleo, na opinião de vocês, ou não necessariamente? Eu acho que cabe os dois. Assim, pensando na Dália, a gente tem essa carteira bastante diversificada. a gente calibra esses riscos com o tamanho das posições. Então, a gente tem um pouco de exposição a minério, pensando numa China mais otimista. A gente tem exposição a petróleo, dado que há uma crise de energia no mundo. Então, é uma commodity altamente demandada e você tem de verdade, é realidade, um problema de oferta, que vai demorar anos para ser endereçado. Então, dá para ter os dois. Aí, quando você pensa mais no Brasil, eu acho que nesse cenário que a gente está ainda, de inflação alta, juro alto, a gente ainda tende a favorecer, pelo menos no curto prazo, empresas voltadas a mais alta renda. E menos empresas voltadas a consumo, varejo, de mais baixa renda. Então, a gente até brinca. As pessoas no Brasil, que têm poupança, estão com dinheiro investido a 13% ao ano. Então, essas pessoas continuam consumindo. Então, a gente procura isso. E aí, você vai calibrando ali. O vento começa a ficar mais a favor para o lado das commodities. Aí, você reduz um pouquinho os nomes domésticos e vai mais para commodities. E faz o contrário também. Mas, eu acho que nesse momento de incertezas, eu acho que a palavra-chave é a diversificação. Empresas de qualidade que gerem caixa, que paguem dividendos e que não têm dívida. Porque, de novo, o juro está muito alto. E até vou pegar também o gancho agora... E só para complementar, que é uma coisa importante que a gente tem visto nos últimos dois anos. As maiores e melhores empresas do Brasil são as empresas que estão na bolsa. São empresas que têm a melhor em tecnologia, o melhor time de executivos e têm crédito mais barato que a economia real. Então, esse cenário meio morno, meio desaquecido aqui, não é que é bom. Mas, para essas empresas, acaba sendo positivo do lado de consolidação. Você vê Localiza comprando unidas. Você vê Rapi Vida com Intermédica. Você vê uma série de fusões e aquisições que fortalecem essas companhias a médio prazo. Então, pensando como gestor de renda variável, o que a gente quer são lucros futuros. Essas empresas estão construindo esse caminho. Tem que ter paciência. Tem que dar tempo ao tempo e tentar sobreviver a essa volatilidade. Mas é isso. Acho que você tocou num ponto importante que é essa visibilidade de lucros futuros, pouca alavancagem e tudo nesse momento. E eu vou aqui, talvez, criar o tema mais difícil de responder. Essa é sua. E mais complexo. Que é... Inclui o cenário de investimento para os próximos poucos anos aí. A gente saiu de um regime de muitos anos de juros baixíssimos, juros reais negativos na maior parte do mundo durante muito tempo. E a gente está indo para um regime mais inflacionário. O mundo inteiro subindo juros. E a grande discussão, acho que, de tema de investimento é o quanto disso é temporário, o quanto disso, pelo menos no horizonte de 5, 10 anos, veio para ficar. E aí entra em todas as discussões de... Pô, a guerra da Ucrânia, por exemplo, parece ser temporário. Mas o fenômeno de desglobalização não parece ser temporário. Então, acho que tem muitas partes móveis aqui também. Nesse cenário também, para a gente não ficar meia hora falando sobre desglobalização e o quanto inflação é temporário ou não, mas aquelas empresas que se beneficiaram muito nesse cenário de juros zero ou até negativos, principalmente no setor de tecnologia, de alto crescimento, que ainda não gera caixa, ainda não gera lucro, apanharam muito recentemente. A gente teve aí drawdowns de 80%, 90% em vários casos, não só no Brasil, mas lá fora, muitos casos também. Qual a visão de vocês sobre esse setor, Lato Senso aqui, tecnologia, começando com o Caldas, depois queria ouvir da Sara também. Interessante, porque esse mundo de juros, no caso do Brasil, é até mais fácil da gente colocar que o 2% estava errado, porque ele foi usado para combater um cenário de pandemia. não era que estava errado, ele não era sustentável. Aí a questão é qual que vai ser a nossa taxa de equilíbrio num país que está com a dívida PIB um pouco maior, num mundo que teve que se alavancar para sustentar, para atravessar uma pandemia. E é difícil a gente fazer um argumento de que não vai ser um mundo com juros maiores por um tempo razoável. E aí cada país tem a sua fragilidade, ou cada região, e isso vai impactar na forma que ele vai ter que lidar com essa questão. A Europa dá preocupação, porque ela não tem o dinamismo dos Estados Unidos, a questão demográfica lá também e de regulação é mais frágil. Essa questão da Ucrânia com a Rússia vai deixar uma cicatriz importante na questão do supply de gás e de óleo, eu não acho que é uma questão de curto prazo. porque na questão, por exemplo, da desglobalização a gente é um pouco mais pragmático. Uma coisa é, ah, eu não posso depender num supply chain overseas. Depende. Assim que as cadeias se normalizarem, as pessoas vão fazer conta novamente. Se tiver um canal aberto, mas ele é asiático, talvez o cara não use 100%, mas eu não acho que o aspecto econômico vai ser totalmente ignorado. A questão da Rússia com a Ucrânia é geopolítica, é mais delicada. Se fosse econômico, os caras não fariam nenhuma sanção. Então, ali tem um problema que pode ser mais duradouro. Na questão do Brasil, o país está tomando, teve que, como o mundo todo, ser agressivo fiscalmente e monetariamente e agora está revertendo a questão monetária. e provavelmente a gente vai trabalhar com as taxas lá, mais para oito, dez nominais com uma inflação de quatro, cinco, e a gente vai voltar a ter uma taxa real um pouco maior. Agora, nisso é importante, tu me perguntou de tecnologia, o risco, o risco não, o impacto, o efeito colateral desses juros baixos é que esse excesso de liquidez permite que se comprasse qualquer coisa. e como a coisa, o fator, a nova revolução industrial é tecnologia, que começou com a internet no final dos anos 90 e hoje passa por análise de dados, inteligência artificial, tudo, e a gente passa a maior parte do nosso tempo conectado em quatro ferramentas ou quatro aplicativos, é realmente onde iria atrair essa liquidez. e a questão que me parece que foi o elemento mais importante que vai ser revisado era aquela falta de métricas operacionais mais sustentáveis. Porque uma coisa eu discuti, ah, o duration não é tão longo, mas a Amazon e o Microsoft chegam a cair no ano, mas eles tem lucro, tem uma posição de mercado e ninguém ficava discutindo EV revenues ou EV users, o que eu acho que o mercado vai ter agora é a maior disciplina em olhar métricas operacionais que a gente olhava antes, mesmo que sejam dois, três anos à frente. Agora, aquela complacência de olhar active users, monthly active users, daily active users, sem uma validação do business model, eu acho que veio para ficar uma complacência menor, um nível de exigência maior. E isso, ao mesmo tempo, gera oportunidade, porque no primeiro momento todas as empresas caem, mas tem empresas muito boas que vão se beneficiar e estão sofrendo juntos. O que aconteceu que foi um pouquinho mais, vamos dizer, agressivo o movimento, foi que a gente teve muitas empresas vindo para a Bolsa até no Brasil que não estavam maduras para isso. Eram até coisas de venture capital, eram coisas muito, muito jovens. E isso eu acho que vai haver uma digestão, uma maturação. Vamos ter consolidação nesses segmentos, mas muitas delas vão levar um bom tempo para realmente ter a maturação que elas deveriam ter em um outro espectro, não como listadas. E não é uma questão de qualidade, tem empresas muito legais, empreendedores muito interessantes, mas que estavam em um outro nível de maturidade. Porque quando a gente viu, por exemplo, eu lembro, eu acompanhei a primeira vez que a gente foi olhar, no início desse ano, tinha empresas que tinham caído 70%. Aí valiam 500 milhões, por exemplo. Aí eu olhar, 30 milhões de receitas. Não entendo ainda. Para a gente da Bolsa, isso normalmente não é uma coisa que a gente vai olhar. Então, não é que estava errado a empresa, mas o estágio dela não era de ser uma empresa listada, na minha opinião. E com os juros altos fica muito claro. Como que vai se corrigir isso? Tem empresas boas, vão ser adquiridas, vão se fundir, vão realmente continuar a sua jornada com algum ajuste. A gente está vendo um ajuste muito impessoal. Essas empresas estão cortando. Eu fui conversar com um cara de Growth Equity, e aí a gente vai aprendendo expressões novas. Tem uma expressão que se chama Runaway. O que é Runaway? Runaway é quanto tempo a empresa dura sem um aporte. Dado o queima de caixa dela. Isso para a gente de Bolsa, eu conhecia Payback, sei lá. Agora não. A expressão deles é Runaway. É uma expressão que está mais, porque as empresas estão preocupadas com a falta de liquidez. Isso vai gerar boas oportunidades, inclusive para os investidores. A gente tem que separar o que é cada coisa. Não é porque a empresa foi listada muito jovem que ela é ruim necessariamente. Assim como tem coisas boas ou ruins. Eu acho que aqui essa questão dos juros mais altos, não só em tecnologia, mas vai gerar boas oportunidades para quem mantiver a diversificação e a qualidade agora, porque está se criando um movimento mais de, vamos dizer, rigidez em relação a investimentos mais arriscados. Isso é importante. Perfeito, Caldas. E vocês, Sara, estão nessa linha também, vendo bastante oportunidades mais seletivas nesse mundo de tecnologia após esse sell-off? A gente está monitorando, porque esse é um setor que tem mais valor a longo prazo. Então, é mais dependente do nível de juros para determinar, de fato, o seu valor. Então, como a gente também não tem muita convicção aonde vai parar os juros lá fora, a gente fica ali monitorando, porque, obviamente, vai ser ajustado no preço das empresas. Tenho a expectativa de que agora, nessa safra de resultados de segundo trimestre, algumas empresas de tecnologia já comecem a mostrar uma desaceleração e, eventualmente, soltem guidances mais fracos para 2022 e talvez até para 2023. Então, a gente prefere, hoje, olhar, ver como é que o mercado se ajusta e, depois desse ajuste, que acho que ainda vem, você olhar no relativo. Melhor tecnologia nos Estados Unidos ou melhor alguma tecnologia no Brasil? Risco-retorno. Uma coisa que eu me pergunto muito é... Quando a gente fala em tecnologia no Brasil, a gente pensa muito no e-commerce, que hoje é o que você mais tem na bolsa, são empresas listadas desse segmento. Você pensa nos Estados Unidos, você tem um grande líder, que é a Amazon. Você pensa na Ásia, você tem um grande líder, o Alibaba. Quando você vem para o Brasil, que é um país ainda de renda per capita baixa, você tem seis, sete grandes nomes, né? Você tem várias empresas. Então, a pizza está encolhendo, né? Que a gente está em um ritmo de crescimento mais leve. Você tem muitos players, você tem mais competição. Então, é isso que a gente avalia. Será que a gente vai para a tecnologia aqui? Será que a gente vai para a tecnologia lá fora? Então, primeiro, a gente vai esperar acomodar as expectativas para aí ver no relativo em que geografia que a gente vai. Mas, hoje, a gente está muito leve nesse setor de crescimento de tecnologia. Legal. Aproveitando que você mencionou o Brasil, falar um pouquinho agora de Brasil, né? A gente falou um pouquinho do cenário macro lá fora. Tem essa questão agora pré-eleições, né? Em que o fiscal volta a ser... Nunca deixou de ser uma preocupação, mas volta a ser uma preocupação maior, né? Que pesou aqui na bolsa local nessas últimas semanas, com a PEC e tudo mais. Como é que está a visão de vocês, né? Começando pela Sara, para setores mais domésticos, né? Obviamente, estão bem amassados, né? A gente vê alguns índices de valuation com preço-lucro, por exemplo, níveis que a gente não tinha visto nem em 2016, né? Nível mais barato de barateza. É isso. É isso. É hora de começar a montar posições em algumas dessas empresas, já esperando um ciclo de relaxamento de juros, por mais que fique um pouquinho mais para frente. Como é que está a visão de vocês para os setores mais domésticos e o macro Brasil em geral? É assim, curioso, porque nesse jogo relativo o Brasil está bem, né? A gente teve surpresa positiva do lado de crescimento, a gente teve revisões positivas para PIB, a gente já fez o trabalho duro de subir os juros, né? De 2 para 13, num espaço curto de tempo, né? Para combater a inflação. As empresas estão bem, estão gerando caixa, estão pagando dividendo. A questão fiscal, assim, obviamente, você sempre tem que monitorar e olhar, né? Ainda mais em anos de eleição. Mas, ainda assim, não está ruim, né, André? Assim, esse ano a arrecadação surpreendeu para o lado positivo. Qual que é o ponto da Petrobras com o petróleo a 110? Só de dividendo o governo vai receber 50 bilhões de reais. O tamanho da PEC, né, a PEC kamikaze que estão discutindo é entre 40 e 45 bi de impacto, né? Então, só com o dividendo da Petro você conseguiria subsidiar as pessoas que, de fato, precisam de ajuda nesse momento. Isso só de dividendo de uma estatal. Você tem as outras estatais, você tem a própria arrecadação de imposto, né, que o governo faz. Mas as empresas privadas estão gerando muito dinheiro também. As estatais estão gerando muito lucro. Isso vai, de alguma forma, para o bolso do governo. Então, assim, obviamente, a gente tem que monitorar o que o governo vai fazer em termos de gastos, né? Não pode gastar demais. Mas a situação está ok, né? Então, o Brasil, assim, dentro das geografias, ele até está com... Está bem, as empresas estão bem. O fato da eleição, assim, honestamente, traz volatilidade, que não é a primeira e não vai ser a última eleição. A gente é brasileiro, a gente já viveu isso várias vezes. A forma de se proteger é ter posições pequenas, diversificadas, evitar alguns nomes que possam ser óbvios, né, de como uso de máquina pública. É mais do mesmo, né, Mímica? Não muda, né? Boa. Caldas? Não, eu estou bem alinhado com a Sara. Eu acho que aqui no Brasil, a gente observou isso, acho que em outubro do ano passado, quando já houve a discussão primeira dos 400 reais, houve um impacto grande nos mercados, em juros, e na própria moeda, na bolsa. E há uma questão, está havendo um questionamento muito grande, é da credibilidade. Não é que as pessoas estão fazendo a conta do que está sendo discutido, mas está se discutindo a credibilidade e o que isso poderia ser extrapolado para a frente, que é a mesma discussão de agora. Só que agora, a gente está num ano pré-eleitoral, uma eleição super polarizada, super dura, que dificilmente não se espera num ano eleitoral. As medidas que a gente está vendo, elas não são totalmente inesperadas. E não estão colocando elas por si só, a solvência do país em cheque. Mas há uma má vontade do mercado em relação ao governo, uma desconfiança da seriedade fiscal, ou que seria o segundo mandato. Aqui, e nessa questão, realmente, a gente tem uma eleição que os dois principais candidatos, é pela primeira vez que a gente tem os dois principais candidatos, desde que eu me lembre, que não são totalmente queridinhos pelo mercado. Não são os caras que o mercado estaria achando que é o cara da bolsa 200 mil. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente não enxerga uma ruptura institucional em nenhum dos casos. Existe uma solidez institucional, um arcabouço que seria respeitado nos dois principais candidatos. E é interessante que o estrangeiro vê até mais com bons olhos o candidato da oposição, porque ele tem a memória do que foi o primeiro governo. A gente aqui vê instituições, estamos satisfeitos com várias instituições, vamos dizer, a parte da economia, a parte das reformas que o governo atual fez, se a gente tirar os discursos ou as questões, às vezes, mais controversas, elas não foram negativas. A gente tem a autonomia do Banco Central, foi passada a reforma da Previdência, mesmo que tenha partido do outro governo e tenha uma participação do Congresso. Quando a gente olha friamente, o governo atual, ele não foi nocivo para a economia e para o país. Então, a gente realmente também não acha que vai ter uma eleição onde um dos dois principais candidatos seriam extremamente nocivos à Bolsa. Temos que tomar cuidado com alguns segmentos, o candidato da oposição tem sido mais agressivo no seu discurso, a gente não sabe se é uma estratégia de campanha, porque nesse ponto também ele pode ser mais agressivo, mas a gente está tomando cuidado nas alocações também estatais. Isso a gente tem que tomar. Agora, o que chamou a atenção é que na Bolsa, como a Sara colocou, as empresas listadas são as melhores e elas passaram por uns testes interessantes nesse período de pandemia. E não só elas, mas o balanço das empresas está mais saudável e os vencedores vão ficar maiores em relação aos perdedores. Então, o que está acontecendo para a gente hoje na Bolsa é uma questão, momento mais delicado, porque o corte de juros foi postergado com a questão da inflação global, no próprio Brasil, questão fiscal e global de inflação de desenvolvidos puxando juros, levou isso para frente, mas ao mesmo tempo a gente teve as grandes empresas no Brasil abrindo um gap, uma distância ainda maior para as outras. E isso não é um preço-lucro de 10 anos para frente, é um preço-lucro hoje em termos relativos mais barato do que o histórico. Uma coisa importante, eu falo isso muito para os analistas, esqueçam, não me venham com aquelas análises de 2021. A gente tem que olhar gráficos, mesmo ajustados ao custo de capital em cada período, maiores. O que aconteceu muito nos Estados Unidos é que o 2021, onde houve o ciclo final do capital barato, houve uma expansão de múltiplo. Eu retiro essa expansão para fazer as minhas análises. E retiro inclusive em Brasil, porque a gente teve o nosso momento também de juros baixos. E não é o 2%, é o movimento que a taxa real estava perto de 1, 2%. Então quando a gente vê empresas boas, tem empresas de software que eu gosto muito, brasileiras, não é? Ultra long duration, são empresas muito boas, uma empresa muito boa, negocia 25 vezes hoje. Quando eu tiro 20, 21 do histórico, ela está na parte alta do múltiplo. É diferente quando eu olho um banco. Tem caras muito bons de financial deepening, é uma expressão interessante, que estão negociando a múltiplos na média um pouco abaixo, com crescimento superior. Os bancões que a gente gosta também, estão dois desvios para baixo. Nos bancões a gente sabe que tem um de rating de múltiplo, pela questão das fintechs, pela questão do crescimento potencial. Mas as sete vezes o lucro eu acho barato. Mesmo que eu considere isso. Enquanto que se eu olhar o software que eu gosto, cai nessa sua dinâmica. Duration mais longo e múltiplo, se eu eliminar os últimos períodos na parte alta. Então acho que tem que ter essa distinção. Eu acho que a gente ainda vai ter uma reversão à média em caras que tem essa dinâmica. Legal. E vou aproveitar esses nossos dois últimos minutinhos para, pegando o gancho dos bancos que o Caldas mencionou, a gente já tinha falado um pouquinho de commodities também, falar um pouquinho dos setores favoritos, algumas posições favoritas de cada um, passar para a Sara e depois para o Caldas. A forma como a gente montou o nosso quebra-cabeça de carteira para esse cenário todo, eu diria que a gente tem, para resumir, um pouco de commodities, pelas razões que a gente comentou, nomes domésticos, a gente está com uma cabeça ainda um pouco mais defensiva, então a gente gosta do setor de utilities, setores que têm proteção à inflação, que são setores regulados, empresas desalavancadas, em consumo a gente tem um pouco ainda mais na faixa de alta renda, menos exposição em empresas e setores ligados a mais baixa renda, um pouco de bancos também, está bem diversificado. Petróleo, acho que é por aí. Legal, Sara. E Caldas? Nossa, está bem parecido. O que a gente aumentou, o que mudou um pouco nos últimos três meses, o peso de utilities, a gente ficou um pouquinho mais preocupado com o cenário global, reduzimos um pouco os commodities, focamos mais em energia e minério e aumentamos utilities, que já eram. A gente tem uma carteira diversificada também e o que acabou sendo empurrado um pouco para frente seria até aquela questão do consumo doméstico se recuperando com uma queda de juros. E a queda é visibilidade, não é que o mercado vai esperar o primeiro corte do Banco Central. Não, é quando o mercado acreditar. Quando ele vai começar a antecipar o que vai acontecer. Exato, mas isso está um pouco mais complicado. Então, esse setor está ali estrategicamente para um prazo um pouquinho mais para frente, mais longo. Legal. Caldas, Sara, gostaria de agradecer imensamente pelos excelentes insights. Sempre um prazer conversar com vocês. A gente sempre sai mais inteligente. Então, obrigado novamente. Obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo também aqui no BTG Talks. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês, Sara. Obrigado, Mimica. É um prazer sempre estar com vocês. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.